Eu sou a Adriana Santana e eu sou Kerala em Agnes e juntas damos início a mais um episódio do podcast Calambi, um encontro plural com a história e a cultura do Sertão Baiano. E hoje a gente traz mais um episódio da terceira temporada, que tem como tema a música do Sertão. Dessa vez falamos sobre os grandes compositores de Senhor do Bom Fim, da música instrumental a Bossa Nova, do forró a Soul Music. Em todos os gêneros musicais tem Bonfinense deixando sua marca na história. Hoje nós apresentamos alguns desses personagens. E para isso nós contamos com as participações dos músicos Zé Crinha e Sérgio Teixeira, do pesquisador Alex Barbosa e do poeta Ailton Ribeiro. E antes de começar, quero lembrar mais uma vez que o podcast Calambi está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, o YouTube, o Deezer, o Amazon Music e o Google Podcast. E caso você queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com o arroba podcast Calambi. Senhor do Bom Fim contou com muitos artistas durante a primeira metade do século XX. Mas podemos dizer que nenhum alcançou tanto prestígio em vida quanto Ceciliano de Carvalho, nascido em 1882. Ceciliano foi um multiartista, isso numa época em que este termo nem era utilizado. Ele foi músico, maestro, jornalista, caricaturista, pintor e fotógrafo, mas se consolidou mesmo na profissão de compositor. Seu acervo musical conhecido possui 101 peças compostas para bandas filarmônicas, sendo 31 dobrados, 18 marchas festivas e 5 fúnebres, 15 valsas e 8 hinos. Dever do mestre, composição mais ilustre de Ceciliano de Carvalho, foi incluído em uma publicação da Fundação Nacional das Artes, Funarte, que apresenta o repertório de ouro das bandas de música brasileiras. Ele era filho de Severo Lopes de Carvalho, um dos fundadores da primeira filarmônica de Senhor do Bom Fim, a União Ceciliana. A propósito, o nome Ceciliano veio justamente do entusiasmo paterno com a banda. Quando ele cresceu, Ceciliano foi regente dessa mesma banda criada pelo pai. Na época, ela tinha mudado o nome para União e Recreio e era uma das mais aclamadas filarmônicas da Bahia. Além da União e Recreio, Ceciliano regeu por anos a banda 28 de setembro, de Juazeiro, e a 21 de setembro, de Petrolina. Seis meses antes do seu falecimento, que ocorreu em janeiro de 1950, Ceciliano compôs a sua última produção, A Marcha Fúnebre Descanse em Paz. Ceciliano pediu expressamente que a marcha fosse executada em seu funeral. Uma vida do início ao fim, marcada pela presença da música. Mas hoje, se fizermos o exercício de sair pelas ruas de Senhor do Bom Fim perguntando E quem foi Ceciliano de Carvalho? É provável que pouca gente saiba responder essa pergunta. O Centro Cultural Ceciliano de Carvalho, inaugurado em 1989, é o único registro público de reconhecimento desse artista na cidade. Mas a referência só está presente no nome. Ações voltadas para o ensino de música de Ceciliano não foram implementadas no espaço ao longo de sua história. O mesmo ocorre com outros artistas da música bonfinense. É triste, mas paira em Bonfim um certo desconhecimento a respeito da história dos seus grandes compositores. Mas para lutar contra esse esquecimento, o episódio de hoje quer homenagear e divulgar esses artistas tão importantes na nossa história. A gente começa essa homenagem pelos músicos que nasceram e viveram na cidade. Esse que vocês estão ouvindo é Luiz Moreira, um dos maiores compositores de forró da Bahia. Segundo a pesquisa de Alex Barbosa, para a página Minha Cidade, Senhor do Bom Fim, Luiz Moreira começou a compor nos tempos do ginásio Professor Isabel de Queiroz. E também para o Boi do Luizão, um bumba meu boi do tradicional bairro do Bandeira. Apaixonado pelo São João, passou a escrever canções com temas juninos. E essas canções logo chamaram a atenção de músicos locais como João José, Doutor Nequinho e Elisiário. Durante o São João de 1976, Luiz Moreira teve a oportunidade de apresentar suas composições ao trio nordestino. Lindu, líder do grupo, vibrou ao ouvir a música Vamos Farrear, que acabou se tornando um dos maiores sucessos do trio. E não demorou muito para as canções de Moreira serem gravadas por grandes nomes da música nordestina, como Negrão dos Oito Baixos, Jorge de Altinho, Alcimar Monteiro, Assisão e Ademário Coelho. A obra do Luiz Moreira tem muito Senhor do Bom Fim. Quem fala aqui é Alex Barbosa. Primeiro que ele nasce no Bandeira, cresce naquela efervescência cultural e da boemia do Bandeira, era muito influenciado por João José, por Calafate, por Popó. Quando ele começa a compor músicas com temáticas juninas, é o período que está começando o São João na Praça. Está nascendo o São João de Bom Fim, como a gente conhece. E suas músicas têm muito disso. O Xinhê-Nhê foi seu primeiro grande sucesso. Ele foi composto em homenagem ao Doutor Nequinho. Se a gente ouve o Vamos Farrear, um dos maiores sucessos da história do forró, gravada pelo trio nordestino, o Bom Fim está ali. Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Tem muito a ver com o Senhor do Bom Fim, porque ela foi feita em Senhor do Bom Fim, ela foi feita pelo Bomfinense, ela foi feita dentro do São João de Bom Fim. Tudo isso, todo esse sentimento que o Luiz Moreira tem pela cidade, sem dúvida, eu coloco como um dos grandes nomes da história da música bomfinense, e principalmente do nosso São João. Moreira também é autor dos jingles São João Tradição, gravado por Carlos Pita para as festas juninas da gestão do prefeito José Leite. E também é de autoria dele o jingle Capital Baiana do Forró, composta em parceria com Zé Lito Miranda em 2001, durante o governo de Carlos Brasileiro. Outro artista que merece destaque nesse episódio é José Batista da Silva Sobrinho, mais conhecido como Zé Crinha. Influenciado sobretudo pela música de raiz, Zé Crinha ouvia os mais diversos artistas, de Luiz Gonzaga a Mozart, de Beatles a Jackson do Pandeiro, de João Gilberto a Trio Nordestino. Que vontade de voltar E foi essa mistura toda que moldou seu trabalho. Aos 15 anos, compôs as suas primeiras músicas e nunca mais parou. A sua primeira apresentação como instrumentista aconteceu em um festival estudantil em 1965. E é o próprio Zé Crinha que nos conta sobre esse início. A primeira música, fiz três músicas. Uma eu me lembro que é gravada em Cavaleiro Azul. Eu vi passo preto na gaiola Cantando como se fosse na estrada Ai, ai, meu Deus, que vontade de voltar Que vontade de dizer Que vontade de chorar Só porque quando ouço aquele canto Aquele canto que desperta o sabiá A gente morre e deixa tudo pra quem nasce Morre gado e esperança Mas o certo é esperar Já fui rei, fui vaqueiro, lavrador Hoje tenho a cidade aos meus pés Se Deus me ouvisse e mandasse o que eu quisesse Escolhia o Nordeste pra poder viver feliz Essa música, eu gravei essa música O Guará gravou, outras pessoas gravaram Então eu fiz três músicas, mas eu só lembro dessa Zé Crinha se mudou para o Rio de Janeiro Depois pra Salvador E se apresentou com grandes músicos Em 1984 Participou do extinto Projeto Pixinguinha Ele foi instrumentista na banda de Alcivando Luiz Ao lado de estrelas como Elisete Cardoso Maria Alcina Ataulfo Alves Júnior E Moreira da Silva Esse trabalho impulsionou sua carreira O músico compôs também em parceria com Manuca Almeida, Cardan Dantas e Neto Bala E várias das composições foram gravadas por outros cantores Há exemplos de Ubiratã Ferraz Wilson Aragão Cláudio Barris Zéu Lobo Ciciano de Assis Clarissa Torres Entre outros Nessa levada minha Eu conheci vários poetas Virei parceiro de alguns Hoje eu faço música com alguns parceiros Como o Ailton Ribeiro Faço parceria com ele Faço música com os poetas de Minas Gerais Faço música com um grupo lá 4x4 de Belo Horizonte E por aí vai A gente vai sendo conhecido E por aí vai levando Uma das coisas é a seguinte Que Bonfim é uma cidade muito ingrata Eu já recebi direito de autoragem até do Japão Eu nunca recebi um real de Bonfim Que toca minha música aí Fulô, fulô Até o dia claro Eu nunca recebi um real de Bonfim Eu não entendo essa coisa Como é que funciona essas áreas de Bonfim É muito complicado essas coisas Mas é isso aí, velho A vida é isso aí A gente seguindo aí Para além desse problema dos direitos autorais Há outras dificuldades Como nos conta o poeta e professor Ailton Ribeiro Eu estive em quatro cidades Curtindo São João Cheguei em Piritiba A música que faz abertura do São João É uma música de Zé Crinha Cheguei em Irecê A música que fez abertura do São João Foi uma música de Zé Crinha Cheguei em São Gabriel A música que fez abertura do São João Foi uma música de Zé Crinha Aí chego em Uauá Cinco músicos que subiram ao palco Todos cantaram a música de Zé Crinha No São João E aí vem Senhor do Bonfim E ninguém canta a música de Zé Crinha Zé Crinha não é convidado para tocar Durante o São João Mas quando é o Caruá Zé Crinha quem vai puxar o Caruá Aquela coisa toda Você tem a Roda do Palmeiras Que é de Zé Crinha A Flor da Laranjeira Que é de Zé Crinha O Forró do Caratacá Que é de Zé Crinha E diversas coisas que são da cultura popular E que ninguém fala Sua discografia possui dois LPs e cinco CDs Ao todo são 200 músicas gravadas Seja por ele ou por outros artistas Zé Crinha produziu também discos De vários novos intérpretes de suas músicas A exemplo de Binha Campelo Glória da Paz E Vani Atuando com os novos parceiros O Ir Caetano E o grupo 4x4 Zé Crinha segue compondo É importante lembrar também De outros bonfinenses Que não se encontram mais conosco Como Oswaldo Aragão Que teve composições gravadas Por artistas como Trio Sabiá Trio Sertanejo E Trio Bahia Outro nome é o de Tito Neto Autor da música Leva Eu Saudade Escrita por ele Em parceria com Alventino Cavalcante A música foi gravada por Sérgio Reis E também por Zé Ramado As pessoas esquecem de Tito Neto Que é irmão de Omar Que trabalhou no Brasil Quem fala aqui é Zé Crinha Pois eu levo Eu Minha Saudade Eu Também Quero Ir Que é uma música do Pernambuquinho O folclore do Pernambuquinho Que ele pegou e assinou Como dele e outro compositor Lá no Rio de Janeiro Tito Neto Conhecido do Rio de Janeiro também As pessoas não falam nesse compositor Agora a gente apresenta Outros nomes que tiveram Na sua trajetória de vida Alguma relação com a nossa cidade Começamos por aqueles Que tiveram maior repercussão nacional O primeiro deles é Walter Santos Bomfinense Nascido em 1939 Walter Santos Era filho de Chororó Um bom seresteiro Nas horas vagas Filho de cantor Ainda menino Teve as primeiras aulas de violão E aos oito anos de idade Fez a sua primeira apresentação Em um comício político Aos treze anos de idade Mudou-se com a mãe E os irmãos Para Juazeiro Onde recebeu O primeiro prêmio Em um programa de calouros Foi em Juazeiro Que ele conheceu João Gilberto Nascendo ali Uma grande parceria Em 1946 Os dois fundaram O conjunto vocal Em Namorados do Ritmo E foi por insistência Do amigo Que Walter Santos Participou dos vocais Do lendário disco Canção do Amor Demais De Elisete Cardoso Um dos marcos Do nascimento Da Bossa Nova Tom Jobim Também integrou Esse time Como vocês veem Só gente bacana Participou Desse marco Da história musical Brasileira Eu tinha um tio Que ele faleceu Ele tinha 94 anos Ele dizia Meu tio Qual foi o melhor Violonista aqui Ele dizia Quem fala aqui Novamente É Zecrinha O Valtinho Chororó Que o pai dele Chamava Chororó Que trabalhava na Leste Que era torneiro Com meu tio O pai dele Entendeu meu irmão E o Valtinho Saiu daqui Foi pra Juazeiro Trabalhava no Banco da Bahia Foi pra Juazeiro Trabalhava em Juazeiro E lá conheceu o João Gilberto E começaram a formar um grupo Com o Lucas Eu conheci o Lucas Que era meu amigo E tocava lá Tocava mais o João Gilberto E aí meu amigo O João Gilberto Não cantava O João Gilberto Cantava Era serenado Aquela coisa Orlando Silva Era imitador de Orlando Silva E quem cantava Era o Walter Santos O Walter Santos Seu de bom filme O Walter Santos Tocou mais na banda De Tom Jubim As pessoas precisam reconhecer Os valores da pessoa Tem Luciana Santos Que canta muito bem Uma das melhores jazistas Hoje mora nos Estados Unidos Que é filha dele Está entendendo Que a gente precisa Reconhecer esses valores De raiz da nossa terra E essa participação Do Walter Santos É muito grande Na Bolsa Nova Que não é reconhecido Pelo próprio valor dele Mas agora que era Um puta de um violonista Sai de baixo Não é qualquer um Que vai tocar na banda De Tom Jubim Assim Walter Santos Se tornou um grande compositor Violonista E cantor brasileiro Na década de 60 Iniciou a extensa parceria Com a letrista Tereza Souza Sua esposa Com quem compôs sucessos Como Amanhã Azul Contente E Samba Sol Gravados por intérpretes Do primeiro time da MPB Como Elis Regina Sua última aparição Como violinista Ocorreu em 2002 No álbum Brasilian Duos Da cantora Luciana Souza Filha do compositor E radicada nos Estados Unidos Em 2008 Walter Santos faleceu Em São Paulo Aos 77 anos Vê que amanhã Mais lindo Que vem surgindo Tem gente indo Vem gente vindo Tudo é certeza De se encontrar Neste amanhã Certeza Tanta beleza Já não existe Mais gente triste Tudo é certeza De se encontrar Outro importante nome É do quase Bonfinense Hildon Eu falo isso Porque ele nasceu Em Salvador Mas se mudou Para Senhor do Bonfim Aos 6 meses de idade Hildon viveu Na cidade Até os 7 anos Quando toda a família Mudou-se Para o Rio de Janeiro Lá Ele começou O trabalho Como compositor E instrumentista Passando a compor Para outros artistas Como Tony Tornado E Wilson Simonal O jornalista Ivan Finotti Escreveu Que Hildon É considerado Um dos precursores Da música Sou no Brasil Junto com Cassiano Tim Maia O marco Da sua carreira Foi o lançamento Em 1974 Da música Na rua Na chuva Na fazenda Até hoje Um dos seus maiores Sucessos Sim Ela foi gravada Por grandes artistas Como Tim Maia Mas a nossa geração Deve lembrar Da versão gravada Por Kid Abelha Em 1975 Ele lançou Outro grande Sucesso As Dores Do Mundo Que se tornou Uma das mais Tocadas Nas rádios Ave Maria Essa música É linda demais Eu conheci Essa música Ainda adolescente Através Do grupo Jota Quest Que gravou Ela Só depois Eu fui atrás Da versão original De Hildon E assim Eu me apaixonei Ainda mais A música é muito linda Na versão original O teu olhar Caiu no meu A tua boca Na minha se perdeu Foi tudo lindo Foi tão lindo Foi Eu nem me lembro O que veio depois Ano passado Em 2020 Hildon lançou O 16º trabalho Da sua carreira Chamado Soul Samba Rock Em entrevista Para o portal R7 Ele disse Esse álbum Levou quase 2 anos Para ser feito Mas é sempre um prazer Gravar novas canções Sou influenciado Por muitas coisas Inclusive Música Nordestina Pois fui criado No interior Da Bahia É Ao que parece Ele não esqueceu De Bom Fim Como nos conta O músico Zé Crinha Tem A história do Hildo É uma história Que eu não posso contar Aqui A história É uma história dele Mas ele A raiz deles É todo Borfinense Eu sei porque Minha prima É madrinha dele E ele é louco Para vir em Borfin Para vir a Serra E tal Falei várias vezes Com o Paulo Machado Para trazer ele Aqui Porque um cara Você não traz Fica só atrás De São João Não Você traz O Hildo Num Natal Aqui Para fazer um show Aqui Um cara Fantástico Também Que tocou Com o Timaya Na Vitória A Regia Não é todo mundo Que vai tocar Com o seu Timaya Não Ele dizia logo Esse negócio aí Está desafinado Baixa mais Meiton Uma coma E todo mundo Aquela coisa dele Outro compositor Que merece destaque É Lúcio Barbosa Ele nasceu em Bonfim Mas saiu da cidade Ainda criança O artista Tornou-se conhecido Na música popular brasileira Pela composição Cidadão Gravada em 1979 Por Zé Geraldo E depois Por outros grandes músicos Como Luiz Gonzaga E Zé Ramalho A música foi criada Como homenagem A um tio Que era pedreiro É um desabafo Contra a injustiça social Com que é tratado O trabalhador nordestino Que emigrou Para o sul E sudeste Em busca De melhores condições De vida Outras composições Suas tiveram sucesso Como O Profeta Meu sertão É coisa séria E Vagabundo Forçado Outro grande artista Que Mesmo não tendo Nascido em Senhor Do Bom Fim Viveu durante um período Na cidade E foi a Cis Valente Ele foi o compositor De sambas Como Brasil Pandeiro Tem francesa No Morro E de canções Que integram O repertório Tradicional Dos festejos Populares Brasileiros Como caicá e balão E boas festas E para representar A música atual Lembramos Que também Residiu na cidade Russo Passapulso Líder da banda Baiana System E um dos compositores Mais relevante Do cenário Brasileiro Contemporâneo O músico Afirma Que as referências Do forró Do baião E da embolada Ouvidas Nas praças E na feira De bom fim Ajudaram A treinar Seu ouvido Para apreciação De ritmos Que seriam Incorporados A seu trabalho Então mulher Nossa cidade De fato É um lugar Muito musical E tem muita gente Que ficou de fora Isso por conta De uma limitação De espaço Então saudamos Aqui a todos Os compositores Bonfinenses Que enchem A nossa vida De música E para contar Mais histórias Sobre alguns Compositores Bonfinenses Convidamos agora Sérgio Emanuel Teixeira Para participar Do programa Sérgio é jornalista Músico E professor Do curso técnico Em música Do colégio estadual Deputado Emanuel Novaes Em Salvador Sérgio apresenta Agora Dados de pesquisas E também Lembranças Sobre os compositores Ceciliano de Carvalho Walter Santos E Hildon Falando sobre Ceciliano de Carvalho É impossível Começar a falar De Ceciliano Sem situar O contexto Em que ele viveu Ou seja Numa época Em que A música Não tinha Essa capacidade De reprodução Que tem hoje Quando a música Era Os músicos E as orquestras E as filarmônicas Eram os únicos Veículos Da música Então se você Queriam ouvir Então se você Tinha que ter Uma orquestra No seu município Para ouvir música E tinha que ter Músicos Para fazer um baile Para fazer uma festa Enfim Então o músico Tinha uma importância Muito grande No início Do século passado Porque Eles é que tinham Que fazer a música Então Siciliano Ele era um músico Extraordinário Tanto é que chegou A ser regente Titular E o grande Maestro E produtor Musical Da filarmônica Da União e Recreio Da União Siciliana Me parece Anterior A União e Recreio Então era um líder Musical E dominava Como ninguém A técnica Da música Ele lia Muito bem Conhecia Todos os instrumentos De uma filarmônica Sabia escrever Música Magistralmente Quer dizer Com muita proficiência Escrevia música E não só Escrevia música Como escrevia A sua própria música Então era Ele tinha o talento De Compositor E Um grande Compositor Um destacado Compositor Entre os Compositores Para filarmônicas E para formações Instrumentais Daquela época Ele viveu Então no século passado No início Do século passado Até meados Do século Praticamente Como um Um regente Mas não só Como regente Ele também tinha A profissão De fotógrafo Que Na época No início Do século passado Era uma tecnologia Absolutamente Moderna As grandes Descobertas A fotografia Manipulação De negativos A colorização Enfim Ele era Um artista Da fotografia Fotografou Bonfim Inteiro Foi uma pessoa Dedicada A memória Porque Imagina Que naquela época Não tinha Essa facilidade De Tirar fotos Hoje A gente nem consegue Imaginar Uma Uma cidade Em que O fotógrafo Poucos Fotógrafos E este Que era Um fotógrafo Que dominava Muito a tecnologia Da fotografia Ele tinha Essa função De perpetuar A imagem Das pessoas Das famílias E ele fazia Fotos Extremamente Bem cuidadas Acomodadas Em Suportes Requintados Enfim Era um fotógrafo Essas duas Atividades De Siciliano Davam a ele Um Um Status Social Muito Grande Muito Grande E muito Difícil De imaginar Hoje Com os Novos Meios De reprodução Tanto De Música Quanto De Fotografias Como Hoje Não se Tem Mais Então Ele era Uma pessoa Importante Proeminente Na cidade E Muito Discreto Muito Caseiro Ele era Um artista Vamos dizer Assim Como dizia Minha avó Compenetrado E tem uma História Que eu posso Contar aqui Agora Que é a História De como Uma música De siciliano Acabou Se inserindo Num LP Que a escola De música Da Universidade Federal da Bahia Começou a gravar Nos anos 70 Pra 80 Ou no início Dos anos 80 Pra ser Mais preciso E Omar Carvalho Filho De siciliano Viu Numa nota De jornal Leu Numa nota De jornal Não sei se Na tarde O jornal Da Bahia Na época Dizendo Que a escola De música O professor Rost Chuvebel Que era o Professor De trompete E regente Da Filarmônica Da Universidade Federal da Bahia Estava Gravando Um disco Com Composições De mestres De filarmônica Da Bahia Ele Viu aquilo A nota De jornal Segundo ele Me contou E animou-se Embora O projeto Já estivesse Adiantado E praticamente As músicas Já estivessem Escolhidas Para o LP Ele foi A si mesmo Se apresentou Ao professor Chuvebel Mostrou A composição De siciliano De Carvalho Para Chuvebel E Não teve Outra reação De chuvebel Diante daquela obra Da consistência Daquela obra De siciliano De abrir Um espaço No LP Que ele estava Produzindo E incluiu Uma música De siciliano De carvalho Nesse disco É um disco Que não existe Ainda em CD Ele está Em LP Embora seja Recente Nos anos 80 Mas está lá O nosso mestre Siciliano De carvalho Mestre da música Da composição E da fotografia Imortalizado Nos anos 80 Ou seja 40 anos Depois da sua morte Ou mais Num disco Da Universidade Federal Da Bahia Não é pouca coisa Para Um profissional Da música Um regente De filarmônica De uma cidade Do Semiare Do Baiano No centro Norte Da Bahia Valter Santos Era um filho Da rua Falga Calango Aí em Senhor do Bonfim Essa aqui Depois Foi chamada Rua do Posto De higiene Uma rua Periférica Uma rua De prestadores Serviço O seu pai Chororô Provavelmente Tinha uma profissão Paralela A de músico A de seresteiro A de Violonista E Cantava E dizem que E dizem que tinha Esse nome Chororô Porque ele se emocionava Muito cantando E imagina O Walter Garotinho ali Convivendo com o pai Ali na rua Falga Calango Na rua Do Posto De higiene E frequentando As rodas De De violão De samba De choro De Todos os gêneros Daquele período Né Dos anos 40 E ele Colado ali No pai Aprendendo Tudo Herdou Essa musicalidade De alguma forma Pela prática Pela genética E Não se conteve Em ter aquela A vida Do Chororô Ele partiu Para outras experiências Para ganhar a vida Com música Que era o que ele gostava E aí ele foi Para Juazeiro Lá Teve Uma Grande repercussão O trabalho dele Ganhou Vários Vários Concursos De Calouros Lá Ganhou Vários Concursos De Calouros Tinha Um Destaque Grande Como músico De rádio Músico De auditório E Músico De seresta Foi amigo De João Gilberto Então Participou Do caldo Cultural Em Juazeiro Que fez João Gilberto Entender E fazer Da música Brasileira A bossa nova Criar A batida O Walter Santos Estava lá Com ele Mas ele foi Para o Rio de Janeiro Não se conteve Foi para o Rio de Janeiro Viveu algum tempo No Rio de Janeiro Mas gravou Seus discos Em São Paulo Quando já em São Paulo Casado com Teresa Souza Com filhos Para criar Em 64 Ele grava o disco Chamado Bossa Nova E em 65 E em 65 O disco Caminho Todos Com canções Que fizeram Um sucesso Grande E com Composições Que acabaram Sendo gravadas Por expoentes Da música Popular Brasileira Na época Ele teve A ideia Então De criar Um estúdio Estava surgindo O boom Da publicidade No Brasil Publicidade Ampliado Pela televisão Ganhando Pujança Naquela época Nos anos 60 Ele cria Um estúdio De gravação De jingles Publicitários É bem sucedido Acaba criando Um Seu estúdio Chamado Nosso estúdio E do nosso estúdio Ele passou A gerir Um selo Chamado Nossa Gente Que gravou Mais de 60 LPs De música Instrumental Brasileira Um feito Surpreendente Então Walter Santos Foi bem sucedido Como músico Como compositor Muitas gravações Foi bem sucedido Como publicitário Ele tinha Os melhores Contas De publicidade Então Ele gravou Um disco Institucional Para o Bamerindus Chamado O Homem da Terra Com especial Destaque Para Luiz Gonzaga Que ele havia Conhecido Ainda em Juazeiro Nas andanças De Luiz Gonzaga Por Juazeiro Então Extremamente Vitorioso Na sua carreira Embora fosse Uma pessoa Tímida Reservada Não se apresentava Não se apresentava Público Tinha um temperamento Recolhido Mas De uma carreira Vitoriosa E Lançou para o futuro A cantora Luciana Souza Sua filha Grande cantora Hoje nos Estados Unidos Uma das maiores cantoras De Jazz De Jazz Dos Estados Unidos Luciana Souza Com inúmeros CDs Gravados Importantes Discos Gravados Esse é o Walter Santos Nascido Aí de Monfim Diretamente Da rua Do Fogacalango Com hoje Seus tentáculos Abertos Até O mundo Inteiro Através Hoje Da voz Da sua filha Luciana Souza Eu tive a oportunidade De conversar com o Hildon No final De um Concerto Um show Concerto Na Caixa Cultural Aqui em Salvador Há alguns anos atrás 3, 4, 5 anos atrás E nesse show Ele cantou Uma música Em homenagem a Bonfim Ele falou De Bonfim No show Reverenciou Bonfim Se referiu A feira A grande feira Que nós temos Em Bonfim Ou tínhamos Que se lembrava Com muito carinho Da feira E no alto-falante Ele ouvia Músicas E a grande Influência musical Dele Foram aquelas Músicas Que tocavam No alto-falante Do nosso Saudoso Quequel E ele canta Uma das músicas Que ele aprendeu No alto-falante Cantou No show Depois Se referia A Bonfim Ele cantou Cabecinha no ombro Uma homenagem A sua terra A sua origem Onde Os primeiros Sinais Primeiras aproximações Com a música Se deram E depois do show Eu conversei com ele Ele falou Da família Que ainda tinha Lá em Bonfim Uma madrinha Nós fizemos fotos Eu fui Dois dias Nesse show Fiz fotos Tenho fotos Com ele Não sei se Mauro Coelho Estava comigo Mas Foi uma aproximação Bastante Amigável Dele Com o Senhor Do Bonfim Eu fiquei até Com esperança De que algum dia Ele Volte A Senhor Do Bonfim E nos brinde Com o show E reencontre A cidade Que ele deixou Lá pra trás E pra render O assunto De hoje O que tu indica Pros nossos ouvintes Kel Quero deixar Como indicação A live Da Maria Glória Da Paz Professora Pesquisadora E cantora Bonfinense Como vocês viram Nesse programa Nós falamos Muito sobre Os homens Compositores Porque infelizmente A nossa história É marcada Pela negação De espaço Às mulheres Quero deixar Então A indicação Desse material Que apresenta A Maria Glória Da Paz Relembrando Antigas canções De compositores Bonfinenses Que fazem parte Da história Do São João Do Senhor Do Bonfim Essa live Foi muito linda Porque Nessa época Da pandemia O São João Ele foi representado Dessa forma Online Pela Produtora WA Inclusive Eu assisti E belíssima Muito bela A representação Muito bonita Da professora Glorinha Certo? Então Eu indico A vocês Busquem Esse vídeo Que está lá No Youtube Com o título Glória ao Pernambuquinho Quero indicar Também Um documentário Sobre um outro Músico Bonfinense João Sena Gomes Mais conhecido Como João Bagá Ele era contemporâneo De João Gilberto E Walter Santos E Segundo o conto Vi os primeiros Acordes Da Bolsa Nova Nascerem Sua história Não foi destacada No episódio Porque ele ficou Mais conhecido Como intérprete Do que como Compositor De todo modo Deixamos aqui A indicação Do documentário Simplesmente Bagá Que conta um pouquinho Da sua história A idealização E produção São de Mauro Coelho Josias Pires E Sérgio Teixeira Busquem lá No Youtube Eu quero indicar Um projeto Do músico mineiro O Ir Caetano Parceiro de trabalho Do compositor Bonfinense Zé Crinha É o seguinte O Ir Caetano Fez um vídeo Apresentando O processo De criação De algumas Das suas letras Criadas Para se unirem Aos arranjos De Zé Crinha Não é exatamente Uma oficina De composição musical Mas sim Um painel Que aborda A relação Entre melodia E palavras Eu acho Que assim Os artistas Que estão nos ouvindo Vão curtir muito Esse material Ele foi produzido Com recursos Da Lealdir Blanc E também Está disponível No Youtube É só procurar Lá O vídeo Com o título 20 minutos De fama Da melodia A letra Eu quero deixar Também como indicação Um concerto Da filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses Que teve como repertório A obra de Cecília Ande Carvalho Eu sou completamente Suspeita para falar Porque a apresentação Foi produzida por mim Com a abertura Do projeto Mostra Bonfim Sena Uma iniciativa Que eu executei Entre 2014 E 2015 A apresentação Teve regência Dos maestros Tênison Santana E Miranda E foi executada Em formato De concerto Didático Eu amo Esse concerto Essa é uma homenagem Que a filarmônica Fez para Ceciliano Tocando no espaço Cultural Ceciliano De Carvalho Então é só Procurar lá no Youtube O vídeo está no canal De Paulo Pereira De Alencar Essa é uma ótima Forma de conhecer Mais o trabalho De Ceciliano De Carvalho Se a Adriana É suspeita Falar Eu sou mais suspeita Ainda porque Sou amiga dela Gente Esse espetáculo Foi belíssimo Esse concerto E Toda a produção Do Bonfim Encina E para finalizar O programa Trazemos agora O cordel De Ailton Ribeiro Um artista popular E educador De Senhor do Bonfim Vocês ouviram A fala dele antes Comentando a música Bonfinense Mas agora Apresentamos Sua versão Cordelista Nesse cordel Que vocês vão ouvir Agora Ele faz uma homenagem Aos grandes Compositores Bonfinenses E caso Você queira Conhecer Mais o trabalho De Ailton Ribeiro É só buscar No Instagram O arroba Ailton Poeta Então Fique agora Com o cordel E titulado Compondo Compositores E Tchau Viajo nos versos Da melodia Compondo os meus dias Ainda niná Na terra dos trilhos Meu verso aflora E o povo ignora O que tem a falar Que santo de casa Nunca faz milagre Pois aqui se consagre Que vou recitar Versando o encanto De outros cantadores Que o mundo deu flores Com o seu criar Eu verso A obra E os compositores Desterrando as dores Das bandas de cá Assim é que chega Num canto ditoso De campo formoso Para o mundo encantar Com composições Que falam da terra Do homem que erra Ao desflorestar Regista a fauna Do sertão catinga Onde o homem Xinga e chora a rezar Desde meu sertão Não cantou a jurema Homem Natureza Nunca foi problema Compondo em poema Augusto Jatobá No mesmo caminho Vindo do sertão Compôs Cidadão Versando em prosa Em vagabundo forçado Segue a mesma glosa Denuncia Critica Política Miséria Também meu sertão É coisa séria Seguindo o profeta Que é obra formosa Deste bomfinense O poeta negro A batida do samba A batida do samba O tom do violão É que Valter e João Criam a bossa nova Hildo Segue os trilhos Sem aqui nascer Vindo com seis meses Por aqui viver Saindo aos sete anos Cria trajetos e planos Que lhe fazem crescer Na rua Na chuva Na fazenda Ou numa casinha De sapê Nos faz o convite A sombra de uma árvore Para um mundo novo A gente conhecer Em pelas ruas da cidade Buscar a liberdade E as dores do mundo Com amor esquecer Compone meus versos Registro os valores Deste universo De compositores São muitos artistas Ainda por citar Deni de Amália Velho João Bagá Dalmo Funchal Tem Zé Araújo Tem outros Cujos não vou me lembrar Tem compadre Zé Crinha Com seu violão Tem o seu tião Pra sanfona tocar Luiz Moreira E Wagner Rosa Rogério Moreira Chormenho popular Ceciliano Carvalho Regente de orquestra E Fernando Coelho Pai do Caruá Zé de Alisiário Cecinho de Assis Chiquinho da sanfona Vamos forrosar Maestro Mirandinha E Daniel Gomes Meu Deus Tantos nomes O cordel não vai dar André Bartilotti Mauro Coelho Perdão de joelhos Pra os que eu não citar Neste martelado Paro por aqui Podcast Calumbi Pode divulgar A pesquisa para esse programa Foi realizada por Nando Lemos e Carolyn Agnes Produção Adriana Santana Roteiro Felipe Neiva Apresentação Adriana Santana e Carolyn Agnes Entrevistas Nando Lemos E Adriana Santana Desenho de som Felipe Neiva Edição Geri Barbuda Intérprete da trilha sonora Grupo de Calumbi De Itiúba Gravação da trilha sonora Maicon Dias Ilustração Elid Castro Design e gestão de mídia Agência Exception E assessoria de comunicação Lorena Simas A terceira temporada Do podcast Calumbi Tem o apoio financeiro Do programa Aldir Blenck Bahia Fundação Cultural Do Estado da Bahia Secretaria de Cultura Governo do Estado da Bahia Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Legenda Adriana Zanotto